Não sei se ela tá interessada ou só quer amizade, tá bom, eu não entendo essa dúvida cara, juro, é uma dúvida que eu não entendo cara, como que as pessoas confundem mano, tipo, como que ele confunde, a mulher deixa claro se ela quer ou não quer, eu deixo claro, eu deixo claro, tá ligado? Eu deixo claro que eu quero, é esse que é o problema, eu não consigo entender essa dúvida porque eu sempre deixo claro, tá ligado? E na hora que eu deixar claro eu vou ver, porra, desculpa irmão, eu não entendo essa pergunta porque pra mim é uma parada tipo assim, ah Fê, como eu vejo se ela tá interessada ou se ela quer sua amizade, se você tá falando isso, quer dizer que você já tem contato com ela há bom tempo e você tem dúvida, ou seja, você ainda quer ter certeza, é a famosa É o famoso jogador que ainda precisa ter certezas, o cara precisa ter o aval, ele precisa saber com uma placa, ela precisa escrever no Instagram dela, na bio dela, eu estou interessado em você, pode chegar que vai dar bom, não mano, não vai ter isso, eu não quero que você espere isso, tá ligado? Eu quero que você seja aquele cara proativo, mano, aquele cara que olha pra aquela mina e fala, eu quero ela Pra mim o jogador, ele é o cara que ele olha pra mina, ou olha pro grupo, ou olha pro objetivo dele e fala, eu quero isso E eu não vou descansar até ter, eu mereço a mulher melhor e eu quero aquela, não é eu quero a que sobrar, não é eu quero a que me der mole e eu não quero, eu vou contra a vontade, eu só beijo porque eu tô perto dos meus amiguinhos pra provar e não ficar pra trás Eu sei que você fez isso já, eu já sei que você ficou com mina que você não quis, só pra, né, não sair feio, não sair zerado no grupo dos brother Eu sei, caralho, você não me engana, porra, você não me engana Mas isso que é foda, o jogador, ele não pega quem ele, quem ele, ele pode pegar, ele pega quem ele quer, eu já falei isso Jogador não pega quem ele pode, jogador pega quem ele quer, e essa é a nossa diferença, certo? Então assim, eu não entendo muito essa pergunta, pra mim o que eu quero, eu falo, deixo bem claro, sou intencional e na hora ela vai me entregar os sinais Acabou, acabou, tipo, acabou, não tem que ficar nessa dúvida há muito tempo não